30 segundos para a liberação das tropas. Agora você... Agora não vê mais. Às vezes a melhor decisão é cair fora. Tropas liberadas. Tchau. 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 Isso vai ser divertido. Tchau. 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 O que é isso? Eu tenho um negócio de mais! Move! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Sua torre foi destruída 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 Tchau, tchau. Um pouco mais perto. Um aliado foi eliminado. Sua equipe destruiu o grupo. E nós vamos acabar. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?